Acho que a vida faz mal à saúde É o que me leva a crer Até que não é tão difícil de se entender Beba água, abandone a cerveja Carne vermelha e cigarro não dá Seis um bom cordeiro e aos cem anos chegará Quero viver cem anos, pra quê? Se tenho muito mais do que fazer Eu não vou, eu não vou mudar Não vai dar, o tédio iria me matar Sei que a vida faz mal à saúde E a saúde fará mal a você Esqueça o dia de sobrevivência, você pode crer Isso nem é jeito de se viver Que se dane tanta precaução Pois mesmo temos saúde, um dia desses você vai pro chão Quero viver cem anos, pra quê? Se tenho muito mais do que fazer Eu não vou, eu não vou mudar Não vai dar, o tédio iria me matar Não vai dar, o tédio iria me matar Dizem que há outra vida no além Isso até que me faria o gosto Outra existência sem nada de imposto ou proibição Isso nem é jeito de se viver Que se dane tanta precaução Pois mesmo temos saúde, um dia desses você vai pro chão Quero viver cem anos, pra quê? Se tenho muito mais do que fazer Eu não vou, eu não vou mudar Não vai dar, o tédio iria me matar Não vai dar, o tédio iria me matar